E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sou a Rônia Freitas, do canal Armou de Cheiros. Vamos para mais um videozinho de uns adinhos da semana. Aqui eu divido com vocês tudo que eu usei essa semana ao som do pancadão. Olha, faz tempo que eu tô querendo que esse pancadão pare, mas não tem jeito, minha gente. Então, ó, desce, 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 tome, 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 é assim, é nesse modelo. Porque a Vaninha vai filmar o vídeo hoje. Agora eu tô passando você no crédito. Ah, agora sim. É não, isso é uma propaganda chamando pra ir pra igreja. Vamos pra igreja, viu gente? A gente... Olha, gente, sem ir pra igreja as coisas estão difíceis, imagina. Olha aí, convocando. É o supermercado. É a propaganda. Vamos começar esse vídeo, gente. É o seguinte, eu usei esse lindinho aqui, olha. O Pink Sugar. Hum, fazia tempo que eu não usava esse bichinho. Deve que dar uma pausa, porque só a misericórdia de Jesus. É o pancadão que tá demais. Olha, o Pink Sugar, esse perfumininho aqui, docinho. É... Hum, chega dele no perfume. Gente, esse perfume, ele é puro algodão doce. Ele tem aneis, ele tem um caçuz. Maravilhoso. Bem docinho. Eu usei ele junto com esse hidratante aqui, ó. O Cereja e Avelã. Ficou a perfeição. Porque esse Cereja e Avelã aqui também é bem docinho, minha gente. E agora, como é que eu vou sentir o cheiro do bicho? Tenha calma. Tem que abrir. História é essa, rapaz. Tem que abrir pra sentir o cheiro do bicho. Olha, usei esse aqui, Maravilhoso. É a duplinha, tá bom? Esse aqui é bem docinho. Primeira duplinha foi essa. Usei o meu queridinho, Água Fresca. Gente, estou vendendo um desse, viu? Pois é. Porque eu tenho dois e usava pela metade. Tem que derrubar, tem que derrubar. Faz parte aqui do meu vídeo. Qual é a sua marca registrada, Vaninha? Derrubar as coisas com minha mãozinha de manteiga. Esse perfuminho aqui é cheirinho de banho tomado. É cheirinho de pessoa limpa. Eu vou até colocar, porque eu acabei de tomar banho. Misturar aqui, porque eu já tinha colocado o perfuminho. Que perfuminho maravilhoso, minha gente. Maravilhoso. E imagina que eu não gostava desse lindinho. Pois é, estou vendendo. Bem amiscarado, viu? Aí, para economizar ele, que ele já está acabando. Eu usei ele junto com esse aqui, ó. O Adorada, tá bom? Esse aqui, o Adorada da Fitoderme, também. Parece demais. Sendo que essa Adorada até fixa mais do que ele. Não é bom, né? Essa tiquinha top aqui de Vaninha. Gente, usei também o Florata Blue. Florata Blue, maravilhoso. Viu? Esse aqui também, bem amiscarado. É um amiscarado chique. Sabe aquele perfume para toda ocasião? Então, pronto. É esse aqui. Gente, também usei o Nuvem. O Nuvem, eu usei ele em duplinha com esse aqui, ó. Miss Grey. Esse aqui vai muito na vibe do Kings World. Esse Miss Grey, da Fioruti. E o Nuvem, maravilhoso. Fiz um vídeo essa semana. Ai, que floral chique. Que floral elegante. Esse aqui vai muito na vibe do Essencial Exclusivo Floral. Gente, estou com a participação aqui, especialíssima, de uma pessoa. Mariane Albuquerquinha. Ani, Aninha, Mari. Tanto dor. Não vai, Mari. Mari, você manifesta aí. Dá teu pitaquinho, Marizinha. Dá teu pitaco, Mari. Gente, usei esse aqui, ó. O Forever. Da Ciclo. E agora, José, que eu não sei com qual foi que eu usei. Lembro mais, não. Ah, sim. Foi com esse aqui, ó. O Batch Boop. Esse aqui, ó. Maravigoso, tá? Esse aqui é um perfuminho floral. Abaunilhadozinho. Sendo que... Voninha, deixe de mentir, minha filha. Hora dessa, você já tá mentindo, filha. Filha, eu estou mentindo. Não, filha. Eu usei, sim. É porque ele tem um problema no borrifador. Olha, olha. Tem um problema no borrifador, minha gente. Me estressa. Tem hora que sai. Tem hora que não sai. E é assim. Mas ele é gostosinho, viu? Pena que não fixa muito. Então, vai muito na vibe, assim. Adocicadinho, floral. Olha. Perfeitinho. Esse aqui vai muito na vibe do Fantasy. Também usei um explosivo aqui. Maravilhoso. Qual, Vaninha? Bora fazer suspense. Ó. Todo mundo faz suspense, né? Não, os apresentadores. Ô, meu Deus. Olhos. Esse aqui, o Majestic. Vaninha do céu. Como é que você consegue usar esse bichinho aqui no planeta vulcano? Como que eu consegui? Gente, deu chuva aqui essa semana. Graças a Deus. Somos filhos de Deus, né? E ele mandou uma chuvinha. Então, deu pra usar. Esse perfume aqui, ele é muito parecido com o Anjo Demo. Ele também vai na vibe do... Ai, gente. Esqueci agora. Vou colocar aqui, hein? Tava até um bate-papo essa semana sobre esse perfume. Avatin. O Gigi da Avatin, certo? Claro que não se compare. Esse aqui é o premium pop, né? Pois é. Mas vai no mesmo caminho alfativo, viu? Muito parecido. Esse perfume aqui é especiado. É um floral chique, elegante. Sabe aquele floral que ele tem bastante, ó? Açafrão. Ele tem tormelho. Ele é maravilhoso, minha gente. É um perfume, assim, invernal. Porém, esse aqui, né? Com uma versão em bem mais leve, ó. Deu até uma escurecida. Esse aqui dá pra você usar, assim. No planeta vulcano. É só se esbaldar aí com ele. Também usei esse aqui, ó. O Muriel. O Flor de Laranjeira. Tá já acabando o meu. Esse aqui é um suquinho de tangue. Pois é. É um suquinho, minha gente. É sério. Sabe aqueles tangues de laranja? Pronto. Parece. Sendo que a laranja ainda com o cheirinho da casca da laranja, viu? Pois é. Maravilhoso. Gente, também usei esse corpite aqui, ó. O da Shakira. Esse aqui tá acabando. Já acabei um e tô acabando o outro, viu? Eu gosto. Sou fã de Shakira. Hum? Sou fã de Shakira, claro. Claro que eu tô falando de Shakira. Linda, maravilhosa. Aquela diva. Uma deusa, né, minha gente? Shakira. Olha, Shakira é perfeita. Joel, mãe, perfeita. De Calypso. Minha gente. Oh, mulheres poderosas e sissíssimas. Aquelas são divas. Também usei. Que já tá assim, ó. De ponto cabeça. Esse aqui. Orquídea e lixia. Maravilha. Esse aqui. Tá já acabando, minha gente. Eu sinto bastante a lixia. É adocicadinho, mas ele é levemente floral, viu? Adocicado, levemente floral. Esse hidratantezinho aqui. Gente, também usei de hidratantes. Esse aqui, ó. O Luna. Tradicional. Tá já acabando. É um hidratante chiprado maravilhoso. Porém, ele não fixa muito não, viu? A fixação dele é bem de leve, olha. Mas a hidratação dele, olha que perfeição, minha gente. Olha, gostoso, viu, minha gente? Pena que, como eu falei, não exala muito. Você tem que usar. E de hidratação, você tem que usar junto com outra coisa. Também usei esse aqui, o SOS firmador. Um cheirinho bem floral. De lírio, de jasmim. Isso aqui é o jardim inteiro, viu? Se é firmador, isso aí eu não posso afirmar. A manhã tá passando, né? Passou dos 40, minha gente. Cai tudo, minha gente. Cai tudo. Só jesuína na nossa vida, pra levantar nosso astral. E colágeno, né? Claro. Mira da Florez também usei. Maravilhoso. Também usei bastante esse olhinho aqui, ó. Que é o de avelã. Também bem gostosinho. Pense no olhinho potente. Pense no olhinho. Gente, você toma banho com esse negocinho. Que seu banheiro fica cheiroso. Sua casa fica cheirosa. Olha, você fica... É... A perfeição. De cheirosa, tá bom? Eu quero colocar outra palavra, minha gente. Só sai essa. Perfeito. Maravilhoso. Perfeição. Divino. 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 É um cheiro divino. Fantástico. Espetacular. Pronto. Gente, também usei esse aqui. Esse olhinho, olha. Sabonete líquido em óleo. Tá já acabando. Da Nivea. Eu gosto. Sempre recompro ele, viu? Figurinha repetida. Também usei esse aqui no banho. Que é o Sweet Vanilla. Tá já acabando mesmo. Pois é. Tenho que usar, gente. Porque ele tá próximo do vencimento. Masso. Tá vendo? Pois é. Gente. Usei esse esfoliante aqui, ó. Da Mel K. Faz tempo que tá aqui também. Eu nem sei. Aqui não dá pra ver, não. A validade dele, não. Mas ele deve estar próximo do vencimento. Mas como é esfoliante e tal. Ele tem uns granulozinhos, gente. Mas não assim. Não é aquele esfoliante que tem granulos. É. Como se diz? Sintetizado não, viu? Ele parece que é de semente. Ele é como se fosse uma sementezinha. Tá bom? Maravilhoso. Também. Também usei nos cabelichos. Esse aqui, ó. Da Salon Ops. Esse aqui. É bem azulzão. Bem azulzão. Bem azul. Olha. Pra cabelos. É. Loiros, né? Embora o meu não seja. Cor de burro quando chove. Quando foge. Cor de burro quando chove. Quando foge. Que é o quê? Cor de cachorro molhado. Cor de quê? Mais, mais. Quando derrida. Geminha. Gema de ovo. Louro fanta. Então, pra seu cabelo não ficar muito. De cachorro caramelo. De cachorro caramelo. Cachorro caramelo existe isso. De cachorro caramelo. Não sabe não qual é, não? Não, não é. Toda cidade tem um cachorro caramelo. É só você ir na rua que tem um cachorro caramelo. Pois é. Diquinhas de Mari. Essa Marizinha. Da figurinha repetida, viu? Gente, usei também esse mousse de limpeza aqui da Nive. É tão bom isso aqui. Isso aqui é bom, viu? Olha. Você dá uma sacudida. Tem que sacudir o negócio. Pro negócio acordar. Olha, rapaz. Como é, Mari? Tem que sacudir o negócio. Pula que eu não sei não. Por que saiu isso aí não. Eu não vou cortar não, viu? Eu vou deixar. Entenda aí. Eu também não sei por que saiu não. Pois é, olha. Olha, gente. Tão gostosinho. Cheirinho característico da Nive. Eu gosto, viu? Porque ele não resseca o rosto. Não deixa o rosto ir puxando e tal. Ele é bom. A minha filha tem um também. Ela usa. Ela tem a pele acneica e ela aprova, viu? E o meu tá acabando também. E por último, vou eleger aqui o shampoo da semana. Olha, esse aqui. Shampoo matizador SOS Bomba da Salon Line. Tira o print desse bichinho aí. Por que, Vaninha? Por que o Diego tirar o print disso aqui? Porque isso aqui é maravilhoso, gente. É bom o cheiro. O cheiro dele. Gente, é sério. Olha, não tô ganhando nada. Nada, nada. Não tô fazendo propaganda, não. Mas a gente vai fazer. Porque, dica boa, olha, ele é bem assim. Bem azulão. Ele é cheiroso. Ele é grossinho. E ele tem, olha, geralmente esses... É, derrubando vocês aí. Pois é, esse shampoo assim, matizador, geralmente ele dá uma ressecada no cabelo. Mas isso aqui vem dizendo assim, olha. Não resseca. E ele não resseca mesmo. Por quê? Porque ele tem óleo de argã. Ele tem biotina que faz o cabelo crescer. Pois é. E realmente ele não resseca, não, viu? Tem uns adoeiros. E realmente ele faz o cabelo crescer? Faz, Mari. É comprovado. Tem no Instagram dessa online. Pronto. Realmente ele faz o cabelo crescer. Segundo Mariane, né? Eu não sei. Isso aí, isso aí eu já não sei. Mas deve ser, né, minha gente? Olha, ele não deixa nem... Pensa. Geralmente esse shampoo assim, deixa o cabelo ressecado. Tá bom. Já vi propaganda demais. E aí, meu povo? Como foi a semana de vocês? Comente aí se a gente usou alguma coisa em comum. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ver essa cara, não. Pois é. Isso aqui é sensualizando para os meus inscritos que gostam de Vaninha. Eu sei que tem gente que não gosta de ver, né? O gostinho, tal. Só os que gostam de Vaninha. Mas tem outros que gostam, gente. Quando eu apareço. Pois é. Eu sei que o intuito desse vídeo de Usadinhos é mostrar os produtos. Então, vou dar uma filmada por aqui. Por baixo, tá bom? E vou colocar aqui. Vou editar. E para vocês que gostam de ver meu rostinho lindo, maravilhoso. Hum, me engana. Pois é. Então, resolvi fazer esse vídeo aparecendo, tá bom? É isso, minha gente. O gato. O gato derrubando a casa. Fiquem todos com Deus. Diga aí se você gostou desse vídeo. Comente. Se inscreva, minha gente. Compartilhe meu vídeo, pelo amor do Senhor. Ô, meu Deus do céu. Minha visualização está lá embaixo, meu Senhor. Pois é. Chama sua amiguinha cheirosa para participar aqui do vídeo. Para fazer parte da família, viu? Um beijo. Bye, bye. Até o próximo vídeo.